aí seu antônio carlos online vão arrebentar no bagulho aqui ó ó na fila eu sou 29 meu pai é o 4 tem tudo isso aqui na frente nossa um monte de prego nós vamos arrepiar lá ó a classe para pôr 5 é boa sorte aí e aí tem que cobrir porque é a placa e pode ver a placa e vamos correr